Oi, crianças! Oi, família! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E aí, crianças, vocês estão animadas? Animadas pra quê? Pra fazer mais uma atividade, pra cantar comigo. Vamos cantar? Olá, crianças, como vai? Olá, crianças, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, crianças, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Que bom! E aí, vamos fazer mais uma atividade? Sim! Que legal! Hoje, eu vim trazer uma dica pra mamãe, pro papai, pra família, tá bom? Vamos fazer uma garrafinha. Vamos fazer um instrumento pra acalmar a nossa criança. Vamos precisar de miçanguinha, vamos precisar de uma garrafa, ó, garrafa de refri, pequenininha, ou uma garrafa que você tiver aí na sua casa, que seja transparente. Coloca água, vamos colocar miçanguinha dentro da garrafa, vamos colocar, ó, purpurina, ó. Vamos colocar lantezulas. Uou! Vai ficar uma garrafa colorida. E essa garrafa colorida. E essa garrafa colorida é legal para tranquilizar a sua criança, seu bebê. Quando eu estiver bem irritadinho, dá a garrafa colorida na mão dele, que ele vai olhar as cores dentro e vai se acalmar, brincar, vai olhar as cores. Vocês podem usar as cores que vocês tiverem na casa de vocês, o material que tiver na casa de vocês e fazer esse instrumento. Olha só que legal. A criança vai olhar, vai pegar, vai estimular a atenção deles, porque você vai fazer e vai dar pra ele. Então, ele vai, na hora, ah, tá chorando, você entrega na mãozinha do seu bebê, do seu filho, e ele vai ficar olhando todas as cores e vai se acalmar, tá bom? É uma dica pra vocês fazerem e dar pra criança brincar, ok? Eu usei essas cores, mas vocês veem o que vocês têm disponível na casa de vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. E eu trouxe hoje para nossas crianças, olha isso. O que é isso? É um cachorro? Não, é o jacaré. Vamos ouvir uma história do jacaré? É uma musiquinha e uma história. Era uma vez um jacaré muito faminto. O jacaré foi? O jacaré foi passear na lagoa. Foi por aqui. Foi por ali. Foi por aqui. Foi por ali. De repente, o jacaré parou, olhou e viu um peixinho. E o jacaré estava o quê? Faminto. Então, ele abriu o bocão e... Só que não pegou o nosso peixinho. O peixinho foi mais rápido. O jacaré foi passear na lagoa. Foi por aqui. Foi por ali. Foi por aqui. Foi por ali. Mas, de repente, o jacaré parou, olhou e viu um peixinho. E o jacaré foi passear na lagoa. Foi por aqui. Foi por ali. De repente, ele parou e foi embora da lagoa. E ele chegou no final da lagoa. Estava com a sua barriga muito cheirinha. Porque ele comeu um peixinho. E o jacaré dormiu. Ele dormiu porque a barriguinha dele estava cheia. Igual vocês. Quando estão com fome e a mamãe dá o papá. E vocês ficam satisfeitos. Tá bom? Essa foi a nossa história do jacaré. Tchau, jacaré. Tchau, criança. Até a próxima. Tchau, tchau.